Música Na verdade nós vimos aí um avanço das vacinas contra a Covid e também a gente entende que outros eventos estão acontecendo já em Montenegro que simultaneamente, que são parques de eventos, circos acontecendo, corridas como aconteceu agora na Corrida de São João com mais de 100 participantes e vimos aqui na região nossa, em Triunfo, tendo rodeios de vaca mecânica tendo rodeios programados também com animais e é interessante, é importante nós conversarmos diante de todo o controle necessário para que possa ter um evento envolvendo os órgãos de controle do próprio município para nós vermos aí se é possível nós retomarmos mantendo todo o controle necessário, distanciamento a quantidade de pessoas que participam, nós buscarmos uma conversa porque a nossa cultura é cultura do tradicionalismo nós somos integrados a isto também e eu entendo que é importante nós valorizarmos, oportunizarmos que os nossos CTGs, nossos tradicionalistas possam ter os eventos que não sejam clandestinos autorizados diante do regramento necessário de controle da pandemia a exemplo de outros municípios que acontecem mantendo essa reunião, mantendo os órgãos de controle mantendo a rigidez de um controle necessário e que possa, se possível, fazer, vamos buscar fazer sim tem o nosso parque centenário ali que é disponível para isso tem certa amplitude para isto, não é? e possa, que oportunize, cada CTG se organize e faça seus eventos aí respeitando, claro, a doença respeitando os controles de distância de cada um É uma volta mesmo aí dessas atividades culturais de Montenegro, mas claro, sempre respeitando como o senhor mesmo frisou É importante, nós vimos aqui, indo aqui no bairro industrial tem um parque de eventos instalado ali ali na Timbaúvo tem um circo funcionando também que veio de fora está aqui oportunizando também o entretenimento das pessoas mantendo um certo regramento eu entendo que se é possível o futebol começou em ambientes abertos e fechados diante de uma quantidade de pessoas também o controle, o esporte eu acredito que o tradicionalismo também que é cultura é importante nós visualizarmos aí o retorno gradativo, é claro não é com não aglomeração mas diante dos espaços que tem-se disponível no próprio município nós fazemos eventos de vaca mecânica ou tiros de laço brincadeiras que acontecem que é cultura nossa e que possam, adiante do reglamento de saúde esse controle e fazer esse evento por isso a reunião precede tudo isso, essa avaliação muito bom e até seu momento eu sigo e eu sigo e se perguntou o mesmo o mesmo lá